Patrão Alessandro, e no dia 17 de setembro, a festa do churrasco. Começa por ali, nós vamos ter a abertura, né? Essa festa que também vai ser um pouquinho diferente. Claro que a gente vive uma expectativa, né, Ademar? De liberação do público. Fora pedido conforme a Expo Inter vai ocupar 30% do parque, nós pedimos 5% de liberação. Mas como nós somos parceiros da saúde e da nossa administração também, se não tiver condições, a gente não vai trabalhar contra a saúde da população, né? Se tiver sem casos, se não tiver problema e der para liberar essa porcentagem 5%, nós vamos estar lá, né, com essa liberação. Se não, não. Mas, enfim, essa festa vai ter, como eu falei, churrasco todos os dias disponível. O pessoal procura os ingressos. Que Deus queira que possa comer lá no parque. E se não puder, pega e leva para casa para degustar. Um churrasco do tipo que está sendo realizado, que ultimamente anda faltando ingresso para esse pessoal que vai buscar. Que maravilha! Aí o churrasco de Lagoa Vermelha dispensa comentário. No dia 18, tão aguardado o show com o grupo Cordiona. Essa é a menina dos nossos olhos, né? Faz horas que nós queríamos trazer o Cordiona, enfim. E o Cordiona, então, vai estar confirmado, já está tudo certo, para o dia 18. No dia 18. Nós estamos numa tratativa também com uma gurizada daqui, que eu acho que a gente tem que valorizar o que é nosso, sabe, Ademar? Para tocar um pouquinho antes deles, tocar ao menos um pouco. E os guris que a gente entrou, entramos em contato aí, ficaram muito felizes de poder já abrir um show do Cordiona. Mas acho que vai dar certo. E daí sim, a partir das nove e meia, o Cordiona sobe no palco. E nós temos somente 60 mesas. Como eu te confessei, já não tem mais 60, acho que tem umas 40 por aí. Porque o ingresso mesmo foi começado agora a vender, e já começaram a levar as mesas, né? Até o dia 15, os sócios têm que correr na secretaria, que eles têm a preferência, e não sócio já deixa o nome na lista do telefone. Uma vez dado dia 15, a gente liga, entra em contato e começa a venda para o não sócio, né? São só 60. Não tem mais mesas, só 60 mesas. E quem quiser vai poder, junto conosco lá, nós vamos demarcar o chão, dois metros para cada mesa, quatro pessoas, mesmo sistema de controle, vai ter monitores, seguranças, enfim, tudo para não haver problema com a Covid-19. E nós vamos, então, fazer esse grande show com o grupo do Porca-Véia. Era o mais pedido e a gente se desdobrou. Vou te falar bem a verdade. Não é fácil trazer os homens, mas vamos trazer eles aí para fazer essa grande festa. Não, e esse show já estava marcado, ou melhor, previsto, para o ano passado, mas em função da pandemia. Três vezes nós cancelamos, né? Três vezes nós cancelamos, e agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Esperamos todos lá, né? Sem falar que nós vamos transmitir ao vivo também, online. Pois é, tem esse detalhe importante. Como todos os ingressos serão vendidos... Seria injusto do pessoal não poder assistir o Cordeono, porque afinal é da terra, né? Verdade. O conjunto Porca-Véia daqui, enfim, e o CTG achou por bem, diz, não, é injusto. Vamos fazer uma transmissão também online, então, desse show para todos que quiserem assistir. Que beleza, que boa notícia. É, vamos transmitir. Aliás, Ademar, nós vamos ter quatro canais, bem dizer, transmitindo todo esse evento. Nós vamos ter a parte campeira, o canal Sinuelo, que vai transmitir de sexta-feira até domingo. Tudo, tudo. Laço, gineteada, enfim, vai estar sendo transmitido. Nós vamos ter a página do CTG, com a Semana Farroupilha. Nós vamos ter essa live, que é a parte, vai na página do CTG, vai, mas vai ter também um canal a parte que vai transmitir. E a Lagoa TV, que sempre é parceira, né? Vai estar transmitindo também. Então, o pessoal vai poder assistir bastante, hein? Que maravilha!